Então, é muito importante hoje, se você faz inglês numa escola particular ou num professor particular, nós já vimos aqui por muitos posts que é melhor fazer escola particular, no sentido de professor one-to-one. O método one-to-one é aquele um para um que é o mais que funciona, que é o personalizado. Ali você pode chegar ao seu professor e falar, professor, você pode me dar aula de Business English, que é o inglês voltado a negócios. O inglês voltado a negócios vai fazer o seu inglês ficar do intermediário para o avançado em Business Vocabulary. Porque lá na escola normal franqueada, que o inglês é para todo mundo, não interessa a idade nem o nível, eles fazem aquele hipocorri, eles não vão ensinar, tipo, reply an email, talk to the customer, falar com o cliente, né, transformar client in customer, começar a trabalhar feedback, que é quando você recebe uma avaliação, quando o reply dá email no sentido de answer, que é responder, trocar todo esse vocabulário de basicão, de inglês básico, para o inglês business. E se o seu professor de inglês tem que fazer três perguntas para o seu professor de inglês. Número um, no que ele é formado, quais são os diplomas dele, muito importante, como se fosse um médico, né? Eu dou onde você é formado, dou o que você fez para estar aqui, né? Ah, o professor sabe o verbo to be, viajou e agora ele chegou e sabe falar inglês. Pelo amor de Deus, 21 anos, professor abaixo de 25 anos, não dá, não tem metodologia, não tem formação para tirar o inglês de dentro de você, como se fosse uma mãe. Eu não sou a melhor professora, isso vocês podem ter certeza, tem aluno meu no corredor da cultura inglesa que quando me vê fala, teacher Graziella, pelo amor de Deus, porque eu sou brava, sou disciplinada, pego no pé, para ter resultado tem que ser assim. Agora, você está com o seu professor particular, seja em qualquer lugar do Brasil, pergunto a metodologia, segunda coisa, professor, você me prepara, para um exame internacional, você consegue no final do nosso curso, quando é o final do nosso curso? Super importante perguntar, em quanto tempo você vai me passar todo o conteúdo? Se ele começar, aí depende, vamos vendo, cada um é uma resposta, e se ele falar para você, exame internacional, para quê? Você não precisa estar dentro do Brasil, não precisa de TOEIC, de TOEFL. Então, é o seguinte, gente, é porque ele não sabe preparar, né? Vamos combinar já. O professor que responde, ah, para que isso? E quer mudar a sua cabeça. Então, qual a metodologia que ele usa? São três perguntas. Se ele te prepara para um exame internacional, TOEIC ou TOEFL. E última coisa que você tem que perguntar, você conseguiria me dar Business English? Em vez de inglês básico, inglês intermediário, começar com Business English? Porque o Business English vai transformar o seu inglês. Dentro de uma reunião, você não vai falar, how are you? Como vai você? Você já chega falando, how do you do, sir? How do you do, ma'am? O que é, how do you do? É a mesma coisa que how are you, só que é Business English. É um lance mais formal, né? Você não chega em uma mesa de reunião, e aí, cara, beleza? Você não chega falando, what's up? O what's up é beleza. É inglês de rua. Então, tem o Street English, que é o inglês de rua. Tem o Formal English, que é o inglês mais formal, British. Não precisa ser o acento britânico, mas ele é um Business English. E tem o General Conversation English. Então, tem vários tipos de aprender inglês. English for trips, que é preparação para viagem. O que você vai aprender? How much? Quanto é que custa? Where? Estou a coisa? Onde é tal coisa? Pedir? I would like? É isso que você aprende de trips, preparatório para viagem. Dois, três meses, né? Estourando, dá para fazer um curso assim. Mas os caras desenvolvem livros que viram há três anos a preparação para viagem, né? Ó, vergonha. Inglês é marketing, gente. Você não tem aí oito, nove anos de conservatório para aprender música? Você acha que é que precisa de tudo isso para aprender a tocar um instrumento? Mentira! Nove anos de balé. Pelo amor de Deus! Dá muito bem para fazer um ano de semiponto, um ano ponta, mais um ano de preparatório. Para que nove anos? Então, inglês é igual. Você acha que o cara se transforma um curso que dá para falar em um a dois anos? É o tempo que você demorou para falar português, né? Quando você era criança, a Maju tem três e já fala tudo. É o tempo que demora para falar português, é o tempo que demora para falar inglês. Não é depende da pessoa, depende da idade, depende da metodologia, depende do culhão do seu professor. É isso que depende, porque existe esse negócio da embromation. E o que a escola vai fazer? Vai embromar. Já falamos sobre isso, eu não quero falar mal de escola. Tem que fazer as tentativas, cada um na sua evolução. Se você tem seis anos para dar para o seu inglês, fique nas escolas franquias, comece e termine. Termine os nove, dez livros que ele enfia lá em você e termine para ter diploma. Não pare as coisas no meio, faz básico, muda de escola, faz básico de novo, muda de escola. E não gostou do esmalte da professora, muda de novo de professor, sabe? Pega aquele professor particular, vai, começo e meio e fim. Eu sou a favor também de trocar de ano a ano de professor, já que você vai ficar seis anos estudando, né? Trocar de professor de ano a ano para não ficar acostumando o acento só com um. Por isso lá dentro dos nossos módulos lá de plataforma, quando tem, que agora não tem nada, quando tem vaga a gente explica, são cinco teachers juntos, cada hora um. Pá, pá, pronuncias diferentes, isso é muito importante. Enfim, não estou aqui para vender aula de gratuito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho